Fizemos o nosso primeiro tiktok de casal, Michel, é Michel Teló mesmo lá, e eu também sou tatáfea Sosa lá. Elaborando né, conseguimos os nomes. Conseguimos finalmente, inclusive Douglas, muito obrigada por isso. O que meu amor? Tá, vou deixar aqui, o nosso arroba lá é a mesma arroba daqui, então assim, só segue a gente lá também, tá? E hoje estamos tendo um dia muito, muito feliz por aqui, depois de muito tempo, matando uma saudade muito especial em todos os devidos cuidados e procedimentos para que isso fosse possível. Hoje, um dia muito especial de muita alegria, viu? Quando você tem segundas intenções com o abacate? Sim, eu pedi um abacate, um avocado, mas por quê? Eu tinha segundas intenções para eles e eu vou mostrar a delícia que vai ficar. Olha isso aqui, estou fazendo leite condensado caseiro, com açúcar de maçã, óleo de coco, minha mãe, com açúcar de maçã, óleo de coco, leite em pó e água quente. Bem, bem, bem gostoso. Gente, o cheiro disso aqui é muito maravilhosão, mas eu vou mostrar o que que isso aqui vai virar. Bem bom. Sei lá, me deu um desejo, não, não tô grávida. Poderia? Poderia, mas no caso não tô? Não tô, tô só com vontade de comer isso aqui mesmo. Agora é aquele momento do brigadeiro nutritivo, ó. Agora mistura o abacate, pelo amor de Deus. Parei de filmar sem querer, depois eu vou mostrar pra vocês a consistência que fica, porque é muito deliciosinha e é nutritivo. Ó, ele ainda não esfriou, tá vendo? Olha aqui, olha. Depois que esfriar, vai ficar com uma consistência delícia. E aí O que é isso?